Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca Você pede a voz e diz Foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavra que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só eu tocar em seus olhos Pareço um menino Deitado em seu colo É o amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro Mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente brilha Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Tudo, tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos Solte o seu prazer Quando o sonho traz A vida traz Tudo, tudo Pode o amor ganhar Passe o tempo Passe o que passar A noite vem O dia vai Quando gira o mundo E alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta Pelo céu da boca Se alguém diz de amor E uma esperança Desce junto Com a madrugada Com o sol surgindo Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Esqueça então O não e o talvez Diga sim Essa é a sua vez É o seu amor É o seu amor Que vai chegar Quando gira o mundo E alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta Pelo céu da boca Se alguém diz de amor E uma esperança Desce junto Com a madrugada Com o sol surgindo Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Há uma chance Há uma chance Que um de nós Que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo Tão tentando Tão tentando Pra voltar Tô tentando Pra poder seguir Sem mentes Pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor O amor Amém